Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Toledo, eu sou o Richard Magstek e hoje nós estamos aqui em um evento da Samsung para o lançamento do Galaxy S2. É um aparelho que está sendo lançado a partir das 8 horas da noite em São Paulo, e é um top de linha, um top de linha do Android 2.3, um acessador de 1.2 dual power, 16GB de memória interna, 512 não me falo, é um aparelho muito fino, tem uma câmera de 8 megapixels, traseira, tem uma câmera frontal de 2 megapixels. Tem flash agora tá gente, é um flash LED, comparando com o S1, é um pouco maior. A tela tem 4.3 polegadas, é a maior tela do mercado, é uma tela com tecnologia superior, é uma super AMOLED, é uma boa diferença, é nítida a diferença. Ela é nítida, ela tem um brilho bem maior, um contraste maior, é um aparelho muito rápido, bonito, o que me chamou, alguns detalhes que me chamaram a atenção, por exemplo, a tampa da bateria na parte traseira, ela é um material um pouco ásper, é um ásper, não é? Mas o que é legal disso aqui, ela não pega marca de verde, ela fica com um visual sempre bonito, sempre bacana. É um aparelho mais inesperado humano, né? É, e assim, o hardware realmente é um gráfico de... acho que não tem... Hoje no mercado não tem um... É, ele tem um pouco mais um esse grau de sofisticação de hardware e software também. O que eu achei interessante, ele tem uma espessura, acho que até um pouquinho mais estreita do que o Sony X-Larv, que é um aparelho que dá muita satisfação, né? De pegar, ele parece muito estreita. De peso, acho que ele é realmente o mais leve do que isso. Eu acho que é 115 gramas, não é? 116 gramas, é muito leve. Autonomia da bateria, a gente vai poder falar em profundidade. Mas a bateria é grande, 1650, né? Deve durar meio-dia com os estreitos. Deve. É capaz, hein? Uma coisinha, esse eu não gostei, não sei se você gostou. É um novo. Inclusive, assim, né? Na verdade, é que o conector não me incomodou. O que me incomodeu, que na verdade era algo que eu sentia falta desde o primeiro modelo, é um botão dedicado para a câmera. E o tino não tem, né? E o tino não tem, né? O tino não tem, então... Pro zoom, você tem, né? O de volume, ele é... É. Como esse funciona? Nós vamos fazer isso com você porque nós conseguimos agora o aparelho. É. Durante o evento. Durante o evento. Exatamente. Então, vamos testar aqui. É... O zoom, você tem o foco automático, você pode direcionar o foco. E o nosso zoom, vamos ver se é o botão... O botão de zoom é o botão de volume. 4X. E pra você fazer, tirar foto, você precisa teclar na tela do aparelho mesmo. É. Isso eu acho que ainda falta o pessoal aprender um pouquinho pra poder... É, pra facilitar um pouquinho mais. É, pra facilitar um pouquinho mais. Pra facilitar um pouquinho mais. Pra facilitar um pouquinho mais. Mas talvez a espessura não mude, né? Mais botões, né? Ah, sim. De repente... Precisa de mais componentes, então... É uma questão de opção, né? Continua com o nosso... O que mudou, pra quem tem o Galaxy S, o que mudou basicamente é o... Além de hardware, ele serve o tamanho. É, o maior. Maior, porque tem uma tela de 4.3. 4.3. 4.4. 1.4. 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 2. 5. 1.4. 1.4. 2. 2. 1.2. 1.4. 2. 1... 2. Então, a gente apera um pouquinho aí, uns quatro centímetros, para ver se ele baixa um pouquinho. O que eu gostei desse aparelho, Richard, é algumas coisas interessantes. Por exemplo, você tem como fazer o zoom nas imagens, colocando os dois polegares e usando o sensor de modificação. Isso dá tipo de movimentação. A risada aqui é porque nós temos nossos convidados que vão falar com vocês daqui a pouco, que vem um carenta para a gente. Então, vamos lá. O que é esse aparelho? Vamos lá. Vamos lá!